Oi gente, tudo bem? Boa noite, aqui em Paris de Noite. Eu tô muito feliz, porque eu estou vendo o quanto a humanidade tá evoluindo pra tolerância da diversidade alheia. Então eu vim aqui falar hoje pra vocês da revista Vogue do mês de março de 2017, que já está nas bancas, a partir de ontem, no dia 22 de fevereiro, tá bom? É do mês de março, já está nas bancas no mundo todo. Aonde você estiver agora, em qualquer país que você estiver, você pode ir na banca de jornal que vai estar lá. A revista Vogue deste ano está fazendo um tema sobre o quê? A beleza transgênera, entendeu? O mundo realmente está mudando o conceito. Veja bem, essa menina aqui, ela é uma transgênero, como eu, tá? Ela nasceu com o sexo masculino, mas com a alma e tudo de mulher, certo? A revista Vogue decidiu quebrar esse tabu. Veja bem, gente, a revista Vogue é a revista número um de moda do mundo. Você tem noção, Brasil? Então, eu estou muito feliz, porque essa menina de 20 anos, brasileira, de um dos estados que tem muita, muita mortalidade no nosso país, que é o Ceará, porque o estado do Ceará, e assim como todo o Nordeste, morre por dia uma transgênero, um gay, tá? Então, infelizmente, lésbica, então, infelizmente, o nosso país ainda tem muito a evoluir. E, portanto, saber que essa revista Vogue, gente, dando essa oportunidade, esse grito, acorda sociedade, esse grito, sociedade, respeite, sociedade está na Constituição, respeito, a tolerância, a fraternidade está na Constituição brasileira. Então, essa revista aqui, pra mim, eu vou guardar ela, vou mandar plastificar as páginas, gente, vai ser um memorial pra mim, porque a revista Vogue me representa, sempre me representou, porque se eu sei de moda, foi o caso da revista Vogue. Agora, lá, ela dá esse valor pra nós transgêneros do mundo todo, principalmente brasileira e cearense, gente, nordestina, gente. Olha que orgulho, eu não sou nordestina, sou paulista, mas eu amo o nordeste do meu país, eu amo todo o meu país inteiro. Mas eu tenho sempre um carinho a mais pelo nordeste, porque lá morre muita. Eu sempre fiz militância contra a mortalidade LGBT no Brasil, e sempre falei sobre o nordeste, que eu acho que deveria educar nas escolas, nas igrejas, né, nas empresas, as pessoas a tolerar mais umas às outras diversidades dela. Então, olha só a matéria, gente. A matéria começa aqui, ó, o ponto de vista da Vogue, ó, o ponto de vista da Vogue, né, o ponto de vista da Vogue. E nessa matéria aqui, né, a Vogue, né, que é o Emanuele Alta, que é o responsável pela edição, ele fala assim, ó, Rien, olha só, Rien, ne la différence de Gisele Bilstein, Daria, imagina, et de Oana, à un détail pré. Quer dizer, um detalhezinho, quer dizer, o pênis, né, mas o resto não lá difere, ele tá falando, porque ela é linda, ela é perfeita, ela tem cabelo lindo, olhos lindos, rosto lindo, corpo perfeito, o que a difere mesmo, infelizmente, é um negocinho de várias pênicas que ela não tem, que as outras têm, mas o que a moda precisa, o que o conceito de manequim precisa, ela tem, ela é linda, ela é perfeita, ela tem carão, corpão, idade, porque ela só tem 20 anos, ela é jovem, ela tem juventude, então, por que não ser modelo internacional? Por que não desfilar no, 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 nas grandes passarelas do mundo e ser reconhecida como uma modelo profissional e ser reconhecida como Gisele Bilstein, como outras por aí? Então, a revista Vogue deu essa oportunidade pra essa menina, muito feliz, muito contente, já chorei muito, já agradeci a Vogue no meu Facebook, na minha página, e agora eu tô aqui fazendo esse vídeo no YouTube pra agradecer a vocês, Vogue. Moro em Paris há 17 anos, sempre acompanhei a moda através da Vogue, tenho muitas amigas minhas e todas gostam da Vogue, e eu tô muito feliz por vocês terem dado essa abertura pra nós transgêneros do mundo todo. Então, aqui, gente, pra quem não sabe o que é transgênero, a gente tá mudando esse conceito de transexual, porque, veja bem, transexual é alinhado à sexualidade, à sexo, perversão, putaria, porque desde quando o mundo é mundo, as pessoas tentam marginalizar e exilar tudo que ele não entende, entendeu? Então, a gente, hoje, a gente pode falar, eu sou uma transgênero, por quê? Transição de gênero, você tá entendendo? Porque você faz uma transição do teu físico para um gênero oposto do que você nasceu do teu órgão genital, então a gente chama esse transgênero, entendeu? Então, eu sou uma transgênero, entendeu? Eu quero que vocês entendam isso. Então, aqui, ó, olha que linda essa menina, gente. Tá? Olha. Olha, Brasil. Não tem como, né, gente? Por favor, né? Olha. Olha, Brasil. Olha. Olha, Brasil. Olha isso. Olha, gente. Olha. Olha, Brasil. Olha. E voilá. Olha o que tá escrito aqui, ó. Donk. Donk e voilá. Como diz assim, olha. Aceita que dói menos. Então, gente, tô muito feliz pela revista Vogue ter feito essa edição com o tema transgêneros, tá? Pra quem não sabe, gente. Transgênero. É a mesma coisa que a palavra... É a mesma classificação que transexual. Umas operam, troca de sexo, outras guardam o pênis. E isso não difere. Como existe muitas mulheres que nascem mulher, como a Tami, aquela outra de Minas Gerais também. fugiu agora o nome dela. Como outras no mundo todo que nascem mulher e se transformam em homens. Também são transgêneros. Por quê? Porque são mulheres que nasceram com vagina, só que a alma de homem, coração de homem, a mente de homem, tudo de homem. Aí elas fazem uma transição de gênero, uma transição de gênero pra mudar o que nasceu pelo que tá na alma dela. Então, mulheres que viram homens transformam em homens lindos. como a Tami, entendeu? E a Tereza, pronto. A Tereza de Minas Gerais e outras brasileiras que nasceram com sexo de mulher, com vagina, mas a alma, coração e cabeça de homem. Então, isso tudo tem que ser respeitado. Essa diversidade tem que ser respeitada. E a revista Vogue veio falando disso na edição de março de 2017. Então, muito obrigado à revista Vogue por você colocar só o tema que você colocou aqui, olha. a beleza transgênera. Então, essa palavra transgênero aqui na revista Vogue correndo o mundo todo vai tirar essa etiqueta transexual, prostituta, marginal e etc e tal. Porque como a sociedade não conhece tenda a marginalizar. É normal. Hoje em dia o ser humano é assim. Não, não é normal, né? Mas a sociedade marginaliza tudo aquilo que ela não entende, compreende. A sociedade tem que marginalizar, tenda a marginalizar, excluir, né? Por isso que a exclusão social vem da indiferença. A exclusão social de um país, de uma nação, ela cresce e ela aumenta através da ignorância, a intolerância social. A diversidade alheia da pessoa. Então, aceitem as pessoas transgêneros, mulheres e homens transgêneros. aceitem os homens sexuais, aceitem as lésbicas, aceitem o seu próximo com fraternidade, amor e respeito que está na Constituição de todos os países. Mesmo ele sendo laico ou não, existe a Constituição de cada país que diz respeite o teu próximo com fraternidade, amor e respeito porque está na Constituição. Então, ó, Revista Vogue, obrigada, merci beaucoup no Magazine Vogue por cette édition, não? Avec le thème du trongeon. Je suis très, très touché et merci beaucoup. Ai, gente, amei a revista. Não conheço a moça, tá? Não é minha amiga, não a conheço, nunca vi na minha vida, mas o orgulho que ela está passando para mim e para muitas transexuais que eu conheço, que só isso que a gente está falando agora no Facebook é muito grande. Obrigada, Valentina Sampaio, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e que Deus te proteja de todo o mal que possam fazer na tua vida e que Deus já está te abençoando porque você é uma guerreira, você é uma menina de luz e de paz. Obrigada, filha, por você estar representando a gente e estou muito feliz pela tua história, muito feliz que você não passou tudo que eu e muitas passaram nos anos 90. Graças a Deus a gente sobreviveu a todo o preconceito, a discriminação, a transfobia, a ignorância para hoje desentenderem você. Eu estou muito feliz, muito feliz e você seja muito iluminada, que você fique muito mais famoso do que você já é. Eu estou cruzando os dedinhos para você desfilar no Victoria's Secret desse ano e eu estou muito feliz que você tenha uma asa linda, dourada, porque você merece ter uma asa dourada, porque você é de ouro, você é um anjo de ouro, um anjo de luz e eu queria que você tivesse uma asa dourada. Linda, muito obrigada por você me representar. o que parecia não ter saída é?